Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, 50% dos funcionários da agência do Banrisul aderiram à greve dos bancários, que só nesta semana fechou mais de 12 mil agências de todo o país. Segundo o sindicato, o atendimento interno da agência não está funcionando, porém os clientes podem se dirigir ao autoatendimento ou aos correspondentes bancários. A greve se estenderá até que a proposta de reajuste do governo seja aceita pelo sindicato. 50% do quadro do Banrisul de Itapes aderiu à greve. Estamos aqui apoiando a greve dos nossos colegas e informando que o banco hoje trabalhará com um serviço comprometido, porque a metade do quadro está em estado de greve, né? Então o pessoal da administração vai avaliar como é que eles vão atender o pessoal, a população. Então, esse recado que eu deixo para o pessoal aí. Legenda Adriana Zanotto